Alô, alô, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas da TV SONIC, da TV 247. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao primeiro programa de hoje. Estou falando ao vivo de São Paulo, nesta quinta-feira, 5 de dezembro. O ano já acabou. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. O que nos espera em 2020? São 8 horas e 30 minutos. Vou tomar o meu café da manhã com vocês. Bom dia, André Corrade. Bom dia, André Corrade. Salve, salve. O que aconteceu ontem, na CPI das fake news, foi muito grave, muito obrigado, muito obrigado, muito graves as denúncias de ontem, na CPI da fake news, da deputada Joyce Hasselman. Marcelo Sandin, bom dia, Marcelo Sandin, muito graves as denúncias, gravíssimas. Os deputados ficaram catflexos, boquiabertos com o que ela contou. O que ela contou, em resumo, é que dentro do Palácio do Planalto, mais presencial dentro do gabinete presidencial, funciona uma central, uma fábrica que produz fake news e ameaças. Porque não são apenas fake news. Quando se fala em fake news, parece uma coisa à toa. São apenas mentirinhas. Não, são ameaças. As ameaças que estão sendo investigadas pelo STF, Blue Butterfly, bom dia também, que estão sendo investigadas pelo STF, eram e são produzidas por esse grupo. A Joyce Hasselman disse que são as pessoas, são três pessoas, três jovens, irresponsáveis, contratados pelo general Santos Cruz. Isso foi também dito pelo general Santos Cruz, quando ele esteve na CPI, e que estão lá a serviço do Jair Bolsonaro, do presidente da República, dentro do gabinete dele. Reinaldo Salles, bom dia. É a denúncia mais grave a respeito do Bolsonaro, desde que ele assumiu, porque ele está... ele está praticando irregularidades, ilegalidades, durante o mandato. E isso é motivo de impeachment. Isso é motivo de impeachment. Ataques ao ministro do STF. Ataques à autoridade como vice-presidente da República. Leonardo, criticando a oposição, a oposição, também acho que a oposição não sabe, não encontrou ainda o jeito de fazer a oposição, porque é uma novidade, é um governo de extrema-direita. A esquerda nunca, nos últimos anos, enfrentou uma situação como essa. Por isso que não sabe como fazer. Sérgio Lima, bom dia. Quem faz a oposição, o Bolsonaro, são seus próprios ex-aliados. Mas o que ela contou ontem vai dar muito pano para a manga. Muito pano para a manga, porque esse grupo, esses jovens responsáveis da extrema-direita, a luz do Olavo de Carvalho, imaginem que gente é essa. Fernando Esteves, bom dia. Influencia muito o Bolsonaro. Influencia estimulando Bolsonaro a pronunciamentos radicais, atos radicais. E é exatamente, Leonardo, o governo tem a posição do governo dentro do governo. E o que a Joyce também disse, é que ela, também tem medo. Ela acha que há ameaças, totalitárias. E que não só ela, como ministros, também tem. Sandra Helena, bom dia. Difícil encontrar uma forma de furar a bolha que tenta nos esmagar. Antônio Santos, Carla Carlinha, bom dia. Quanto à bolha... A bolha de informação, você fala. Eu acho que os órgãos de comunicação de esquerda deveriam se abrir mais. para falar com o público maior. Eu tento fazer isso aqui. Não faço esses programas com a intenção de falar com a esquerda. Não, eu quero falar com o público. Para mim não importa se o cara é de esquerda ou de direita. Eu quero conversar. Não dá para conversar, é com a extrema direita. Aí é outra coisa. Mas eu entendo que existe a direita e existe a extrema direita. E eu faço questão de falar para um grande público. Meu objetivo é esse. Mas é muito difícil. Os canais. Os canais que fazem questão de pertencer à bolha têm muito mais audiência do que a TV só unica. As pessoas parecem que não querem saber dos outros também. A outra questão de ontem que vai repercutir muito é que a Joaquim contou que o Carlos Bolsonaro que às vezes despacha do gabinete presidencial tinha a intenção de criar uma espécie de ABIN paralela. Agência Brasileira de Inteligência paralela do Bolsonaro. E quem o demoveu dessa ideia foi o Gustavo Bebiano. Quer dizer, ele queria criar o Serviço Social de Informações dele para listar os inimigos do Pai. Então, ali, na tarde de ontem, vários e vários episódios em que Bolsonaro pode ser enquadrado. o crime de responsabilidade está usando o seu gabinete para ameaças à ministra. Imagina! Dá para imaginar que ele não sabe o que acontece dentro do seu gabinete? Sendo que ele próprio repercute as ameaças e os e as fequisas produzidas por esse grupo. e participam desse grupo da ministra digital deputados do PSL assessores de deputados do PSL vai dar muito pano para a manga essa reunião de ontem da CPI. A justiça diz que o governo tem 2 milhões de robôs trabalhando. Quem está pagando esse esquema? Quer dizer, esses rapazes do chamado gabinete do ódio são pagos por nós, né? Trabalham dentro do gabinete e recebem alto salário para produzir ameaças. Isso é conspirar contra a democracia. A outra questão que vai repercutir muito é que a Joyce contou para a deputada Luciane Lins que perguntou que um dia recebeu uma mensagem assinada por Jair Bolsonaro em que ele o presidente da república diz que as deputadas são prostitutas. Aí a Luiz Lins pergunta quais são as deputadas? E a Joyce diz são várias. Então, deputadas com nome que o presidente chama de prostitutas. Isso é quebra total de qualquer decoro. qualquer estrangeiro que tivesse visto ontem a sessão da CPI ficaria pássimo. Mas isso está acontecendo na república, está acontecendo na democracia, um gabinete do ódio dentro do gabinete presidencial que dissemina ameaças, autoridades como autoridade máxima da justiça brasileira. Isso é uma conspiração clara. Isso é a implantação do totalitarismo. Como é que se implanta o totalitarismo? Dominando os três poderes. O que é uma ditadura? A ditadura é quando um poder só, o executivo, toma conta dos três poderes. Sequestra a justiça e sequestra o legislativo, o congresso. isso que é ditadura. Então, ameaças a ministros, qual é o objetivo disso? Amedrontar os ministros? Intimidar os ministros? Fazer com que os ministros votem a favor do governo? Isso é feito dentro do Palácio do Planalto, com dinheiro público. Vamos aos jornais de hoje. Está aqui o Globo. Reforma de militares passa no Senado com alta dos salários. regras valerais para PM, bombeiros dos estados. Aumentos entrarão em vigor em janeiro. Tudo para os militares. Esse governo é Família Militares Evangelicos. Ele governa para esses setores. STF autoriza repasse de dados sem restrição. Fundação Palmares. Juiz suspende nomeação de Sérgio Camargo. Muito bom. O Sérgio Camargo é aquele negro nomeado para a fundação Palmares que disse que a escravidão foi benéfica para os descendentes dos escravos. Juiz suspendeu a nomeação. Muito bem. Olha aqui a Joyce, o resumo que o Chico Caruso fez do depoimento de ontem da Joyce na Câmara. a Joyce não queria atacar o presidente mas acabou atacando que colocou o presidente numa situação com vários indícios de crimes. Crimes contra o Brasil. Merval Pereira Ascensão de Moro como político Bernardo Melo Franco Crivella apoia Bolsonaro Ascensão de Moro Ascensão de Moro Ascensão de Moro um presidente que respeitou a imprensa. São as chamadas do globo, dos colunistas. O que diferencia o jornal do outro são os colunistas. O resto são as mesmas notícias. Então é por isso que eu leio para vocês Os Colunistas São vários tem de direita tem de esquerda não caiam nessa de que o globo só tem colunistas de direita não é verdade. Por exemplo o Frei Beto escreve aos sábados no globo vocês vão dizer que o Frei Beto é de direita? Escreve o Luiz Fernando Veríssimo escreve o Jair Ventura escreve Daniel Arão Reis que foi guerrilheiro então eu acho interessante ler os colunistas para saber as opiniões deles e aí é mais uma visão para vocês somarem as outras visões do mundo e do Brasil que vocês recebem diariamente de várias fontes e eu também me alimento disso. O ministro Sérgio Moro está se saindo um lado político como disse Bolsonaro escreve Merval Pereira mas outro dia Bolsonaro disse que o Sérgio Moro era um ingênuo ontem passou o dia no congresso negociando a aprovação do pacote anticrime e autorização para prisão em segunda instância que foi retirada dele mas deve ser votada separadamente felizmente o pacote anticrime passou sem a segunda instância que é constitucional sem o play bargain e sem o excludente de licitude então foi uma grande derrota para o Bolsonaro o que o ministro queria defender era o excludente de licitude que o congresso retirou do pacote anticrime fez muito bem grande derrota do Sérgio Moro quanto mais Sérgio Moro for derrotado melhor para a democracia porque ele é um fascista quanto mais Eduardo Bolsonaro for punido melhor para a democracia porque é outro fascista fascistas fora não tem apenas só o Bolsonaro de fascista um fascista só não faz verão falando em Luiz Fernando Veríssimo está aqui AI AI 5 AI AI 5 parece ensaiado a intervalos alguém do governo cita o AI 5 depois diz que não disse que foi mal interpretado que foi distração etc um filho do presidente não me lembro qual ainda não decorei a lista chamou o AI 5 de recurso da direita caso a esquerda se levantasse e pedisse briga não ficou claro que tipo de ação da esquerda justificaria uma redição do AI 5 pela direita mas o jovem Bolsonaro se apressou a desmentir a si mesmo seu AI 5 era teórico explicou não uma ameaça depois foi a vez de o Paulo Guedes lembrar o AI 5 numa entrevista coletiva AmpaSan o AI 5 endureceu de vez a ditadura que o Bolsonaro disse que não houve com cobertura legal fecharam o Congresso censuraram a imprensa torturaram e mataram presos políticos e meros opositores do regime quando ameaçam mesmo distraídos com a volta do AI 5 estão pregando a volta de um terror de Estado que nada legitima ou perdoa nem a teoria quem defende o AI 5 como mal necessário na categoria de meios lamentáveis para fins justificáveis não sabe o que está dizendo é ruim da cabeça ou estava inconsciente na ocasião é ruim da cabeça ou doente do pé quem não gosta de samba bom sujeito não é é ruim da cabeça ou doente do pé eu nasci com o samba no samba me criei e do danado do samba nunca mais me separei samba da minha terra deixa a gente mole quando se dança todo mundo mole quando se dança todo mundo mole samba da minha terra deixa a gente mole quando se dança todo mundo mole quando se dança todo mundo mole quem defende o AI 5 como mal necessário não sabe o que está dizendo é ruim da cabeça ou estava inconsciente na ocasião na ocasião tem muita gente claro disposta a esquecer ou ignorar os horrores daquela época como provou a eleição do Bolsonaro aos que não esquecem o que nunca souberam ou ignoram o que não lhes interessa também existe a inconsciência induzida na sutil pregação de uma volta ao AI 5 declarada negada declarada outra vez e depois desdita o ato também visa a assustar mas não como um aviso do que pode acontecer se o governo for obrigado a fechar para enfrentar uma esquerda reativada mas como uma mãe alertando o filho para seu mau comportamento preâmbulo de umas palmadas corretivas e vejam AI 5 AI 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 5 AI 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 5 quem não gosta de samba bom sujeito não é é ruim da cabeça ou doente do pé eu nasci com o samba no samba me criei e do danado do samba nunca me separei soma da minha terra deixa a gente mole quando se dança todo mundo um bole quando se dança todo mundo um bole exemplo de tolerância escreve Ascânio Selemi Ascânio Selemi nenhum problema quando um chefe de poder executivo discorda do teor de determinado conteúdo jornalístico para isso ele todos tem sempre o direito de resposta e pela natureza do cargo que ocupa seu canhão de comunicação pode muito bem contestar a informação publicada e tentar provar que está errada se a informação estiver errada com certeza veículos profissionais como for a de São Paulo TV Globo ou Globo farão imediatamente a correção assim é que se faz nas democracias se a denúncia for exata o negócio é corrigir o erro e pedir desculpas quando couberem o grande escândalo do governo de Michel Temer trouxe também uma excelente história de tolerância de respeito à democracia e de convivência democrática entre imprensa e poder público quem não se lembra da reportagem de Lauro Jardim no Globo mostrando com detalhes o encontro sombrio entre o então presidente e o empresário Joesda e Batista não houve até aqui no governo Bolsonaro um escândalo de tamanha dimensão e o que Michel Temer fez contra a imprensa depois da denúncia que repercutiu em todos os veículos de comunicação e se estendeu pelo resto de seu mandato nada nada eu disse eu previ íamos sentir saudades de Michel Temer Temer tentou por todos os meios lícitos provar que o encontro no Jaburu não tinha nada demais que não deu carta branca a Joesda nem o incentivou a manter calado o ex-deputado Eduardo Cunha ao falar a famosa frase tem que manter isso viu e mais mesmo debaixo de um verdadeiro dilúvio político o presidente seguiu dialogando com jornalistas e recebeu repórteres colunistas e editores do Globo no Palácio Planalto para conversas absolutamente republicanas recebeu até mesmo lá no Jardim o autor da reportagem que quase encerrou seu mandato foi uma conversa respeitosa seguida de almoço desde a posse de Bolsonaro vemos quase diariamente diversas modalidades de agressão à imprensa já estão contabilizados mais de 100 ataques furiosos do presidente contra jornais e jornalistas os dois mais recentes foram o faniquito contra a TV Globo no final de outubro e a suspensão de assinatura seguida de boicote à Folha de São Paulo anunciada na semana passada pelo Palácio do Planalto nos dois casos o que se viu foi uma reação extravagante a reportagens que desagradaram a sua excelência o nome disso é intolerância nenhuma novidade se tratando do capitão ele nunca escondeu que é a si mesmo que pensa e é dessa forma que sempre reagiu desde seu primeiro mandato como deputado federal se nunca foi enfriado por seus atos antidemocráticos no congresso por que haveria de ser do Planalto com esta pergunta respondida Bolsonaro avança com sua regra agressiva e criminosa e até agora nenhum poder pisou no freio o congresso finge que não é com ele o supremo faz de paisagem por isso pela impunidade a escalada contra a imprensa do presidente segue e gera filhotes todos perigosos alguns ridículos o prefeito do Rio Marcelo Crivella é um desses clones patéticos de Bolsonaro na área na segunda-feira depois de o Globo publicar matéria de um doleiro preso sobre o balcão de negócios de Crivella o prefeito imitou seu superior e chamou os repórteres de patifes e canalhas na terça proibiu o Globo de participar de uma entrevista coletiva sobre o remeão deste ano trata-se de um despropósito o prefeito imagina que a prefeitura é sua casa e que pode determinar quem nela entra e quem não entra se Bolsonaro pode fazer qualquer barbaridade porque eu também não posso deve ter se perguntado o bispo prefeito com aquela sua cabeça rudimentar o capitão o bispo e o sindicalista deveriam mirar-se no exemplo de Michel Temer pois é pode-se acusar de tudo Michel Temer menos de ter conspirado contra a democracia fez aquela reforma trabalhista horrorosa derrubou a Dilma tudo certo mas jamais conspirou contra a democracia como está acontecendo agora diariamente há um ano a democracia brasileira vem sendo ameaçada desde o dia da posse do Bolsonaro e até agora diariamente hora a hora minuto a minuto não sabemos o que vai acontecer na hora seguinte e não tem nem feriado nem sábado nem domingo de repente vem uma live do Bolsonaro com alguma novidade extravagante como disse Ascânio Selene extravagante para não usar outras palavras mais duras o bispo e o capitão escreve Bernardo Melo Franco na noite de domingo Marcelo Crivella divulgou um vídeo com ataques ao globo o prefeito sabia da reportagem que seria publicada na edição de segunda-feira ao bater do mensageiro tentou desviar o foco da mensagem ele agora é alvo de uma investigação sobre cobrança de propina no município Crivella nunca conviveu bem com a imprensa que fiscaliza prefere a imprensa que a Dula liderada pela emissora do Tio em sua nova cruzada contra o jornalismo profissional o prefeito imita a prática e o discurso de Jair Bolsonaro além de se esquivar do escândalo busca estreitar laços com o presidente o bispo tem feito de tudo para cortejar o capitão em novembro ele ofereceu apoio para registrar o novo partido de Bolsonaro prometeu engajar a máquina da Universal na coleta das assinaturas exigidas pelo TSE em outra frente Crivella anunciou a abertura de duas escolas cívico-militares no Rio irritou os professores da rede municipal mas conseguiu se associar a uma vitrine do bolsonarismo o movimento do prefeito é calculado com a cidade em Frangales ele tentará deslocar o debate eleitoral para o campo dos costumes o presidente fez a tática com sucesso em 2018 Crivella indicou o caminho em setembro quando enviou fiscais a Bienal do Livro para censurar um gibi foi criticada pela truculência mas marcou pontos com o eleitorado mais conservador agora seu desafio é conquistar o apoio formal do presidente dois fatores externos conspiam o favor da aliança Bolsonaro rompeu com o governador Wilson Wilson e seu novo partido não deve ser registrado a tempo de lançar candidatos em 2020 na segunda-feira continua Bernardo Melo Franco o ministro Luiz Eduardo Ramos cometeu uma indiscrição disse que aconselhou Bolsonaro a escalar Sérgio Moro como vice em sua chapa reeleição ontem o ex-juiz disse que Hamilton Mourão seria uma escolha melhor será que o general acreditou? essa chapa Bolsonaro Moro é muito perigosa e muito difícil de derrotar pacote anticrime câmera sobe pena máxima de 30 para 40 anos mas não aprova prisão em segunda instância não aprova o Clea Berger e não aprova o excludente de licitude portanto Sérgio Moro foi derrotado juiz federal absolve Lula e Dilma no quadrilhão do PT o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos na 12ª Vara Federal de Brasília absolveu Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff além de outras três pessoas ligadas ao PT no delito de organização criminosa o processo havia sido aberto no Supremo Tribunal Federal Federal no âmbito da Lava Jato mas depois enviado para a primeira instância para o magistrado a denúncia contra os petistas feita pelo Ministério Público Federal em verdade traduz tentativa de criminalizar a atividade política segundo o juiz a utilização distorcida da responsabilização penal como no caso dos autos de imputação de organização criminosa sem os elementos do tipo objetivo e subjetivo provoca efeitos nocivos à democracia dentre elas a grave crise de credibilidade e de legitimação do poder político como um todo anote o nome desse juiz Marcos Vinícius Reis Bastos é por isso que eu sempre digo não se pode generalizar a justiça é isso ou aquilo o STF é isso ou aquilo não há juízes e juízes vou repetir o que esse juiz escreveu a respeito da acusação a Lula e a Dilma tentativa de criminalizar atividade política é Lava Jato tentando subverter a ordem democrática a utilização distorcida da responsabilização penal como no caso dos autos de imputação de organização criminosa sem os elementos do tipo objetivo e subjetivo e subjetivo provoca efeitos nocivos à democracia dentre elas a grave crise de credibilidade e de legitimação do poder político como um todo quadrilhão do PT Joyce diz que redes de Eduardo e Jair Bolsonaro tem um milhão e oitocentos mil robôs a repercussão de depoimento da Joyce ontem eu acho que foi muito mais grave do que isso porque mostrou ameaças a ministros produzidas dentro do palácio deputado Joyce Rassum disse a fake news que o deputado Eduardo Bolsonaro é um dos coordenadores de estrutura montada por apoiadores do presidente Bolsonaro para fazer ataques virtuais são ataques são ameaças são intimidações a deputada fez uma apresentação com dados levantados nas redes do deputado e do presidente por uma ferramenta criada pela universidade de Indiana nos Estados Unidos chamada botometer que identifica robôs no twitter o levantamento foi feito a pedido dela o que eu vou mostrar aqui é um fruto de uma investigação que eu comecei a fazer com muito mais intensidade depois que eu virei o alvo de ataques coordenados na internet disse Joyce o presidente chamou a Joyce de idiota no momento em que ela estava depondo chamou a Joyce de idiota a deputada exibiu o reportagem reproduções de um grupo em uma rede social chamado Secreto 2GO no qual segundo ela os integrantes coordenam os ataques nas redes incluindo um dos assessores de Eduardo na câmara o levantamento aponta que somadas as redes de Eduardo e Jair são seguidas por mais de um milhão e oitocentos mil robôs que seriam usados para impulsionar informações falsas e difamatórias e isso funciona dentro do Palácio Planalto nós temos quase 2 bilhões de robôs em apenas duas contas de Twitter eu quero crer que o presidente Bolsonaro não sabe disso mas pelo que vocês vão ver nas conversas do grupo do gabinete do ódio o deputado Eduardo Bolsonaro está amplamente envolvido e é um dos líderes desse grupo que chamamos milícia digital resumo muito mal feito do que aconteceu ontem aconteceram coisas muito mais graves do que essa os deputados ficaram totalmente perplexos com as revelações da Joyce Hasselman o globo não se refere a tentativa de criação de uma abim paralela ou seja de um serviço de informações paralelo ideia de Carlos Bolsonaro foi demovido por Gustavo Bebiano então ministro e cuja ideia chegou ao conhecimento do general Augusto Heleno o globo também não comenta o poste em que Bolsonaro chamou deputadas de prostitutas vamos ao globo mano antes de tudo as mensagens antes de continuar as mensagens ministério da laranja bom dia Antônia Santos bom dia professora Luísio Finazzi Porto diretamente de São Bernardo no campo Antônia Santos está aqui Valéria Velado bom dia Alexandre Moura Alex bom dia quando vamos começar a pôr fogo em tudo como no Chile nunca Alexandre Moura não olha eu vou eu não gosto desse tipo de mensagem tá eu não quero pôr fogo em nada sou contra por fogo tá isso é coisa de Bolsonaro isso é coisa de incendiário então Alexandre Moura não vou tirar você aqui como foi a minha primeira reação mas não quero que ponha fogo no Brasil não o Chile está quebrado o Chile perdeu 2% do PIB em outubro imagina o que vai ser em novembro isso é destruição de um país o que está acontecendo no Chile é destruição de um país não quero que aconteça isso no Brasil não vamos começar a pôr fogo em nada senhor Alexandre Moura não vamos pôr fogo em nada tá não vamos pôr fogo em nada vamos conversar vamos dialogar vamos ganhar as eleições Bolsonaro ganhou nas urnas tem que ser derrotado nas urnas e não incendiando as ruas Adriana Silva bom dia Tomásca Bendixo bom dia Ministério da Laranja da direita radical só houve Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho é o cara mais influente do governo Bolsonaro Aline Alves as declarações da Joyce não foram surpreendentes apesar de serem muito graves nos perguntamos se vai acontecer alguma coisa são muitas denúncias contra essa família e nada acontece eu acho que vai ter muita repercussão isso aí Carla Carlinha ontem o depoimento da Joyce deu muitos motivos muitas indicações para serem investigados ela traz informações importantes como os nomes do comando da rede e a utilização de fundos públicos Aline Alves esperamos que haja justiça Tomásca Bendixo ofende as deputadas foi o Bolsonaro Marli Silva bom dia muitos likes obrigado pelos likes Angela Almeida bom dia Reinaldo Salles nunca antes visto um baixo nível desses Leonardo não existe um ser mais vil que Bolsonaro inacreditável como o Brasil virou uma república bananeira Carla Carlinha nós estamos vivendo num estado de exceção Inês Boludo Bozo Bozo é a implantação do banditismo bom dia da Bélgica bom dia Bélgica a Bélgica é o país do Waterloo comprem a última Atalho de Napoleão a minha peça a respeito de Waterloo Carla Carlinha comenta sobre o presidente da Fundação Palmares negro que se acha branco Vera Lúcia de Almeida não é só isso porque nem todos os brancos falam aquelas coisas só os brancos racistas que falam aquelas coisas que falam o cara da Fundação Palmares foi barrado pela justiça Carla Carlinha desejo verdadeiramente que as acusações que foram feitas não apenas pela Joyce mas também pelo Frota sejam apuradas Andy Fatiola mas a narrativa que eles dão capa mesmo é sempre a golpista Red Portia América bom dia a todos desde o Rio de Janeiro sem internet Carla Carlinha Verdade Alex são muitos fascistas Livaldo Medeiros bom dia TV Sonique Fernando Nascimento também dá o seu bom dia Helena Porto Alex gosto muito de te ouvir mas esse lugar é muito barulhento agora melhorou não melhorou Adão dos Santos também dá o seu bom dia Rosemary Teles Lula livre Lula já está livre Adão dos Santos Tomás Cavendiz está difícil de ouvir muito barulho na padaria acho que agora melhorou né Lorena Rodrigues Miguel Bom Dia Loba Branca fez sim nos protestos eu lembro que os policiais eram bem cruéis com quem protestava no governo Temer mas ele nunca ameaçou democracia minha cara Loba uma coisa repressão repressão das instituições ameaça as instituições esse que ele não fez Margarida Queiroz Landgraff bom dia Loba Branca será que o Brasil aguenta mais 3 anos de Bozo Adriana Bonita Aziz bom dia bom dia bonita Adriano Margarida Queiroz Landgraff derrota de Sérgio Moro foi ótimo mas quero ver este fascista na cadeia Adriana Bonita Aziz toda vez que eu entro no DCM 247 YouTube me avisa que alguém que bloqueia lá se bloqueia alguém me xingou não entendi não bloqueio ninguém sem razão essa pessoa estava me bloqueando muitas vezes e agora virou monitor sou preta poliglota inteligente isso não pode no Brasil Loba você está sendo bloqueada Adriana Bonita Aziz é isso que eu entendi Loba Branca não entendo o gabinete do ódio só o nome em si dá repúdio o presidente chama mulheres de prostitutas e nada acontece que país é esse Adriana Bonita Aziz aqui tem gente que não suporta eu vou embora querido sou o Nick beijinhos opa calma Adriana o que aconteceu Fique Fique por favor Valdeci Santos bom dia Volta PT Marta Martins Meia muito bem Alex vocês param a sabedoria professora Luiz o Finazzi Porto de São Bernardo do Campo Margarida esperar o que de um candidato a presidente que disse que usava o dinheiro do auxílio moradia para comer gente Valdeci Santos também de São Bernardo Helena Porto o problema não é ele se achar branco somos todos iguais o problema é ele negar sua origem e não se orgulhar de ser negro Mira Fávero bom dia Alex Urso bom dia Alex tem o seguinte aquele cara da produção Paulo pode pensar o que ele quiser mas não no cargo público estamos na luta contra o fascismo Tomás Cavendish o pior é o cara falar que a escravidão foi boa Rosineiro Martins bom dia Antônio Antônio Moraes bom dia Alex direto de Teresina Piauí Cátia Vilela bom dia Antônio Moraes bom dia diretamente de Teresina Piauí bom em homenagem a quem falou em volta do PT de que vale a minha vida besta pós PT se entro no meu carro mas não posso abastecer onde quer que eu ande não tem alegria eu tempos atrás era feliz e não sabia quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno oh oh e que o Bolsonaro vá pro inferno manchete da folha infratores pedem e Salles suspende ação de fiscais em reserva o ministro do meio ambiente Ricardo Salles suspendeu a fiscalização na reserva extrativista Chico Mendes no Acre após reunir-se com cinco infratores locais no dia 6 de novembro na ocasião em Brasília o grupo reclamou da suposta truculência de agentes do Instituto Chico Mendes um dos presentes ao encontro o grileiro Rodrigo Oliveira Santos grileiro quem rouba a terra é criminoso o grileiro Rodrigo Oliveira Santos ameaçou a morte em 2013 um servidor do Instituto que o montou por desmatamento de 69 hectares nessa reserva extrativista Chico Mendes sem os fiscais o crime ambiental continua no último dia 27 a folha flagrou a queimada diária que havia sido embargada pelo Instituto Chico Mendes apenas este ano a reserva já perdeu 74,5 quilômetros quadrados de floresta segundo dados do INPE aumento de 203% em relação a 2018 e depois as redes do Bolsonaro os 2 milhões de robôs acusam o Leonardo DiCaprio pelas queimadas eles se tornaram governo escreve Bruno Bogossian justamente a respeito desse grileiro Rodrigo Santos em 2013 o grileiro Rodrigo Santos foi multado por devastar uma área protegida no Acre furioso ameaçou o fiscal que havia aplicado a punição cadeia a gente entra e a gente sai caixão não só tem entrada não tem saída no ano seguinte ele mudou de estratégia e tentou entrar na política para blindar suas atividades ilegais se o governo quer me expulsar eu me torno governo para ver se eles expulsam afirmou Santos ele concorreu a deputado estadual recebeu 594 votos e não foi eleito o grileiro fracassou nas urnas mas parece ter encontrado um caminho para o poder o repórter Fabiano Maisonardi conta que Santos integrava um grupo de infratores ambientais que foi ao gabinete do ministro Ricardo Salles em novembro para reclamar da fiscalização na reserva extrativista Chico Mendes um dos participantes relatou a Folha que no encontro o chefe do Instituto de Conservação anunciou a suspensão de operações naquela área devido ao abuso de autoridade dos agentes do órgão o governo Jair Bolsonaro insiste que há excessos do controle ambiental do país em vez de discutir mudanças e analisar casos específicos oferece uma proteção generosa a quem se beneficia de ações libertamente as regras de preservação das matas e florestas só neste ano o desmatamento naquela área cresceu mais de 200% produtores negociam terras ilegalmente e praticam atividades econômicas incompatíveis com a reserva o time do lobby que foi o gabinete incluía um ex-procurador geral do Acre denunciado por devastação ilegal de um pedaço de terra para abrir uma estrada outra integrante da equipe cria gado numa região que deveria atender apenas aos seringueiros o grupo foi ciceroneado por parlamentares do estado que laboram um projeto de lei para legalizar as áreas ocupadas irregularmente pela pecuária o texto favorece perfeitamente grilheiros como o Santos ele finalmente se tornou governo vejam só os setores que o governo beneficia grilheiros milicianos os fora da lei é um governo que privilegia os fora da lei comentários deixa eu ver se há comentários Rosemary Macis volta PT Marco Schneider bom dia Rusmaxte Nacir Guzmão aqui em Brasília Bolsonaro continua rindo tem agora o apoio fascista da Globo não acredito Marcelo Guzmão Bolsonaro tem a recorde que é destruir a Globo não tem nenhum apoio fascista da Globo a Bolsonaro não vejo isso Oriana Rodrigues São Miguel adorei a paródia de que vale a minha vida besta pós PT pós PT se entro no meu carro mas não posso abastecer onde quer que eu ande não tem alegria eu tempos atrás era feliz e não sabia quero o PT de voltar no governo e que o Bolsonaro bate o inferno loba branca infelizmente estou achando que esse bozo fica até o fim do mandato vamos ver o que acontece Margarida Queiroz Lando Graff o povo está aceitando tudo que este governo maldito está fazendo com o país e com os nossos direitos e que o Bolsonaro vá para o inferno oh oh Congresso quer tirar verba de saúde e infraestrutura para inflar fundo eleitoral meu Deus do céu e que o Bolsonaro vá para o inferno promotoria retomará caso de flag após STF liberar repasse de dados o plenário do STF concluiu nesta quarta-feira o julgamento sobre o repasse de dados sigilosos com isso o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu retomar as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro logo depois que o Supremo fixou a tese a promotoria afirmou em nota que sempre usou os canais oficiais para solicitar a produção de relatórios do antigo COAF a discussão sobre a investigação de Flávio deve contudo permanecer sob o crivo do judiciário a defesa a defesa do governador alega justamente que o Ministério Público solicitou dados ao antigo COAF por e-mail é por isso que o Diassof queria saber como é que o COAF fornece esses dados então o caso Flávio volta a ser investigado quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno Senado recunha acordos sobre segunda instância Bolsonaro diz que pode reeditar MP que dispensa balanço em jornais aqui está o Bolsonaro em campanha na feira dos importados sempre fazendo pose de campanha quem governa o Brasil é Paulo Guedes quem governa o Brasil é Sérgio Moro não é Bolsonaro Lola Brava quase entrei em depressão por ter tanta maldade e ouvir de um tempo e juro é difícil aturar tantas maldades e ver focas amestrados bolsonaristas aplaudindo em CPI Joice afirma ter ouvido algo sobre a BIM paralela no Planalto aqui já está a nota da Folha sobre a sessão de ontem da CPI da fake news a deputada Joice Hasselmann afirmou que o vereador Carlos Bolsonaro quis criar uma BIM paralela no Palácio do Planalto com grampos telefônicos e criação de dossiês houve uma tentativa no início de que o Carlos o Carlos quis montar uma BIM paralela para que houvesse grampo de celular dossiês e isso teria criado um atrito e o nome foi esse uma BIM paralela a menção foi feita depois que a relatora da comissão deputada Lídice da Mata questionou a convidada sobre quais caminhos seguir na investigação Joice afirmou que a informação da suposta agência informal foi dada pelo ex-ministro Gustavo Bebiano acho importante ouvir o ex-ministro que acompanhou de perto o modus operante que se desenrolava dentro desse núcleo de comunicação depois a deputada afirmou que o general Augusto Heleno também sabia da iniciativa ela declarou que a indicação do diretor-geral da BIM Alexandre Ramagem Rodrigues foi feita por Carlos o chefe da BIM agência brasileira de informações foi indicada por Carlos vamos ver aqui a mensagem no acir Guzmão o jornal nacional da Globo celebrou o aumento de 0,6 do PIB isso é apoio? não não acho que isso é apoio não isso é notícia se o PIB aumentou 0,6% aumentou pode ser um pouquinho mas aumentou agora o Finanças está dizendo que foi um número superfaturado é outra coisa mas isso não significa apoio apoio é o que dá a TV Record que abre espaço para o Bolsonaro dizer o que ele quiser sem contestar o Globo não tem feito isso lembre-se que o Globo denunciou a história do porteiro vocês acham que isso é apoiar o Bolsonaro o Silvio que for o o o Um artigo muito bom hoje na Folha Ilustrada. Tomás Cabendiche, a reportagem do Pedro Bassan, no Jornal Nacional, foi vergonhosa. Mas isso não quer dizer apoio. Você pode achar vergonhosa, tem todo direito de achar vergonhosa a reportagem, mas isso não significa apoio. Apoio é o que dá a TV Record. Apoio é o que dá a TV Record. Isso é apoio. A Globo não apoia o governo. A Folha não apoia o governo. Terrivelmente cristãos, escreve Contardo Caligares. O entregador da reportagem ficou constrangido. Não entendi. Quem é o entregador da reportagem? Eles apoiam a agenda econômica neoliberal, Reinaldo Salles. Uma coisa é apoiar a agenda econômica neoliberal. Outra coisa é apoiar o autoritarismo. E apoiar o autoritarismo, o Globo não apoia, nem a Folha. E esse é o problema maior, o autoritarismo. Terrivelmente crista, mas vocês podem achar o que vocês quiserem, tá certo? Eu estou dando só a minha opinião. Vocês podem ficar com a opinião de vocês. Eu só estou dando uma outra visão para vocês. Vocês quiserem ouvir, mas não precisa seguir a minha opinião, tá? Só mais uma. No começo deste ano, escreve Contardo Caligares. Ao assumir a pasta da mulher da família dos direitos humanos, Damaris Alves declarou que o Estado podia ser laico, mas ela era terrivelmente cristã. É uma contradição, porque terrível é uma coisa ruim, né? Ivão Terriza e essas coisas, né? Mas ela usou a expressão para qualificar os evangélicos, os cristãos. Jair Bolsonaro gostou da expressão e, em julho, durante o culto evangélico, disse que ele pretendia nomear para o Supremo Tribunal Federal um juiz terrivelmente evangélico. O que significa ser terrivelmente cristão ou evangélico? Há governantes que gostam de impor seu poder pelo medo. Mas será que há cristãos que querem mesmo ser medonhos? Muitos cristãos sentirão repulsa diante da ideia de afirmar a sua fé pelo medo que poderiam incutir nos outros. Entendo, mas o cristianismo terrível não é uma invenção de Damaris e Bolsonaro. Os cristãos, os judeus e os islamitas são exclusivistas. Ou seja, adotam o Antigo Testamento no qual Deus proclama Não terás outros deuses além de mim. Agora, o judaísmo não se tornou missionário por isso. A ideia é, meu Deus é o único verdadeiro. Os outros podem acreditar no que quiserem. Eventualmente, veremos no fim quem tinha razão. O cristianismo, ao contrário, tornou-se missionário. Como se a ideia de que só nosso Deus é verdadeiro acarretasse o dever moral de convertermos a todos os que veneravam outros deuses. O islã tomou um caminho parecido com a consequência que as duas religiões parecem estar em guerra até hoje. Talvez haja nos anseios missionários uma vontade de fazer o bem. É possível. Mas os anseios missionários, sobretudo quando se tornam positivos e violentos, mal escondem a boçalidade. O que é a boçalidade? Nenhum cristão consegue controlar seus desejos pecaminosos e as dúvidas de sua fé. Quanto mais os desejos e as dúvidas o pressionam, tanto mais ele se torna boçal. Ou seja, tenta reprimir dos outros tudo o que ele não consegue reprimir nele mesmo. A boçalidade cristã tem uma longa história, que, aliás, devia ser contada nas salas de aula. Durante o primeiro milênio, a boçalidade se encarregou de exterminar e apagar um outro cristianismo, menos ou nada boçal, que poderia ainda ser o nosso. No mesmo período, a boçalidade também destruiu a cultura clássica greco-romana. E a boçalidade vingou quando, na Renascença, a razão começou a semear dúvidas. Será que a terra é plana ou redonda? Será que está mesmo ao centro do universo? Os boçais foram deveras terríveis. Para afastar as dúvidas que surgiam neles mesmos, eles se puseram a queimar bruxas e hereges. A ministra Damares se preocupou recentemente com a possibilidade de que uma feminista se masturbasse com um crucifixo. Há 400 anos, numa praça de Toulouse, um jovem filósofo, Júlio César Vanini, foi executado por pensar que há leis da natureza e que talvez haja evolução das espécies. Antes de ser estrangulado e queimado, o algoz lhe cortou a língua, culpada por falar demais. Quase sempre, nos últimos momentos de um herege, havia um boçal terrível que lhe estendia um crucifixo para que fosse a última coisa que o supliciado contemplasse. Não é improvável que o sangue de Vanini tenha espirrado no crucifixo. Se isso aconteceu, acredito que o sangue de Vanini sujou o crucifixo muito mais profundamente do que a lubrificação de qualquer feminista imaginada por Damares. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa de hoje, muito obrigado por participarem, muito obrigado por opinarem, muito obrigado por compartilharem, muito obrigado por se inscrever na TV Souni. Este é o canal do diálogo, é a TV que evita fake news e teorias da conspiração. eu me baseio sempre no princípio jornalístico. A notícia só é notícia quando responde as cinco questões principais, quem, o que, como, onde, por quê. Quando não há todas essas respostas, ainda não é uma notícia. Pode ser um boato, pode ser uma notícia incompleta. Eu volto logo mais à tarde para conversarmos mais um pouco a respeito do que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigado a todos e até lá. Tchau.